Vamos arrumar essa armadilha aqui, nessa mata aqui para ver se nós conseguimos pegar alguma espécie para mostrar para vocês. E vou agradecendo a todos os inscritos do meu canal, peço que quem for inscrito é se inscreva para ajudar. Manda um abraço aí para Cis de Nena aqui nos campos, ele disse que está curtindo todos os vídeos, dando seu joinha, fazendo algum comentário. Manda o nome daquele rapaz lá também. E também para Anderson, eu não sei como é o nome direito, que ele falou assim, Rapaz, eu estou pedindo, faz muito tempo que eu peço um abraço e você nunca manda. É Anderson, não sei de que, não lembra aí. Qualquer coisa se eu tiver errado de nome, você pode mandar aí nos comentários aí. E mais na frente eu mando um abraço aí para os outros, a gente está esperando juntar para meu filho notar tudinho. E a gente trazer notado aí no papel aí para a gente mandar um abraço para vocês tudo. Vamos entrando aqui, vamos ver se tu não acha alguma coisa. Tem muito passarinho cantando aqui nessa mata. Vamos ver se tu consegue pegar aí alguma espécie para mostrar para você. Massara um pouquinho, mostra aqui. Massara um pouquinho aí, top viu. Armadilhinha aí de primeira, bem feitinha, toda encuridinha. Eu inquiri ela todinha com essa rama. Vê se a gente consegue pegar aí alguma espécie. Isso aí vai mudar aqui. Vocês estão olhando antes, né? Mas eu vou acabar com essa brindinha. É algo muito importante. Não, a gente me jovens aqui. ito. Sand... Olha a fruta que eu vou usar aqui o manacaru, a fruta que eles gostam muito. Vamos arrumar aqui, vamos ver se nós conseguimos pegar alguma espécie. Vamos ver se nós conseguimos pegar um bico de osso. Aqui nós conhecemos o bico de osso. É um passarinho muito bonito, ele é todo preto e tem um bico branco. Vamos ver se nós conseguimos pegar aí. Ele gosta muito dessa fruta aí também. Para vocês que é um arapuquinha pequena dessa, ela não consegue... pode ficar filmando todo tempo. Ela não consegue pegar dois, três não. Eu só consigo pegar um. Aquela arapuquinha pequena, uma que é um bico de osso. É um bico de osso cantando. É craúna também. Já teve gente pedindo para fazer um vídeo pegando craúna. Eu vou caçar agora o gancho aqui. Vamos arrumar. Vamos pisa aí as madeiras. Deixa eu dar uma paradinha. Bom gente, aqui eu vou cortar esses pauzinhos. Eu vou ver se eu consigo armar hoje de uma maneira diferente. Viu? Até me pediram aí, teve um dos meus inscritos aí que disseram, Pai, procura de armar outro jeito diferente aí. Então, eu vou armar agora e vai ser diferente. Vai ser assim. Vocês podem ficar olhando aí. Ficar curtindo aí. Eu acho que vocês vão gostar dessa maneira também, novo modelo de armar diferente. Tá mostrando aqui a minha também, novo modelo de quebrado. Ficar só um pauzinho que seja, que existe tempo aqui. Não se quer que faça mais de quebrar. Acho que aqui vai dar certo. Vamos ver se nós conseguimos armar aqui outro modelo. Aqui vai ser assim, ó. Complicado. E as marapucas não é para todo mundo, não. Tá aí, ó. Então, aqui eu vou botar esse pauzinho aqui. Peraí, 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 afasta um pouquinho. Tem que botar com muito jeito que se não... Ela dispara, viu? Pronto. Eu vou botar agora a fruta. Bem madurinha, ó. Frutuzinho bem madurinho. Eu vou botar essa rola aqui. Pronto. Eu não vou bater. Porque vocês viram aí, é complicado para bater, viu? Mas vocês estão vendo. Esse fiapinho aqui, mas ela não tem medo. Então, é o seguinte. O jeito que ela veio aqui, ou por um lado, ou por outro, triscou aqui. Eu não vou bater, não. Mas triscou aqui. Depois, se nós conseguir pegar alguma coisa aí, pode ser que nós consiga pegar alguma coisa. Eu venho e mostro para vocês bem direitinho. Mas tá aí. Entrou aqui dentro. Pisou aqui dentro. Em algum canto aí, ela dispara. Mostra para cá lá. Vamos pisar aí. A nova maneira aí de armar. Eu estava armando daquele jeito lá que eu fazia. Aí teve um dos meus seguidores. Rapaz, procura armar de outro jeito. Então, eu sei de várias maneiras. Eu sei armar com arame também. Vou fazer nos próximos vídeos aí. Eu vou fazer armando com arame também. Outra maneira que eu sei armar com arame. Então, eu vou mostrando para vocês aí as maneiras de armar. Então, eu vou até levando isso aqui. Depois, quando eu vim pegar alguma coisa, eu deixo dentro para eles ficarem comendo. Que é assim. Sempre quando eu armar ele assim, que pega alguma coisa, eu deixo aquela fruta lá. Às vezes, eu faço e arrumar dois, três frutas e boto lá. Que é para eles ficarem comendo, né? Para poder ficar se alimentando ali. A gente ajuda a natureza também, né? A natureza ajuda a gente e a gente ajuda a natureza. Pois é. Daqui o pedaço tem que olhar se pegou alguma coisa. Chegando agora. Você vê que está nubrado. Mostra aí. Está nubrado. O céu está bem nubrado. Acho que está já churrando. Mas nós estamos no mês de janeiro, né? Hoje é de 17, né? 17 de janeiro. Então, se nós conseguir pegar alguma caça lá. Para mim, é muita vontade de pegar um bico de osso. Tem bico de osso muito aqui. O papacu tem demais aqui, ó. Então, vamos ver se nós conseguimos pegar alguma coisa. Se nós pegar alguma coisa, nós postamos esse vídeo ainda hoje. Vamos ver aí. Se vem apajar, isso é muito bonito. Mostra aí. Mostra aí. Mostra aí ao redor aí. Até aqui o lado. Mostra aí. Veja, gente. Está tudo verde. Tudo bonito, né? Coisa linda de se ver. Ceará... Eu digo isso. Mostra aí para cá. Eu digo isso. Para mim... Pegando direitinho a voz também, né? Para mim, eu não quero um lugar melhor que o Ceará. Tem muita gente... São Paulo, Rio de Janeiro... Eu sei, está certo. Tem muita gente que gosta. A gente sabe que os gostos, né? É tudo igual. Eu tenho cinco irmãos em São Paulo. Vem enquanto ele me chama para ir lá. Mas eu digo, não. Eu quero... Deus me dando as condições de eu viver por aqui. Está bom demais. Porque a gente deve morar e não gosta, né? Sei que tem muita gente também em São Paulo, da minha própria família, que mora lá à força. Gosta mesmo é daqui do Ceará. Mas é tão rindo você morar no canto à força. Eu passei dois anos em São Paulo, mas era como um peixe fora d'água. Era aquela maior... Todo dia aquela maior vontade de vir aqui para o Ceará de novo. Então é o seguinte. Gosto demais de estar aqui. Peço a Deus saúde e paz. Pra mim e pra minha família, né? Pra toda minha família. E eu acho bom demais. Principalmente nesse tempo. Pra mim é uma maravilha. Então vamos ver aí. Isso é tudo lindo, tudo verdinho. É muito bonito. Nós fiquemos meio distantes um pouco. Porque a gente fica perto demais. Aí vem algum passarinho, vem a gente. Aí já não vem mais. É bicho cirmado. Isso é assim. Você pegou uma vez, já não pega mais. Depois se você pegar um passo desse aí. Você solta mais nenhum que você pega. Ele fica acostumado. Ele não cai mais de jeito nenhum com aquela armadilha. Ele se acostuma. Ele sabe que ali é uma armadilha. E não cai mais de jeito nenhum. É tanto que eu fiz um bocado de vídeo pegando pré-á. O pessoal dizia assim. Ei, ué. Já teve um bocado de vídeo. Ei, ué. Vê se tu pega. Não pega mais de jeito nenhum. Você pode dar armado. E da primeira vez que eles caem. Depois a segunda vez fica sabido. Não cai mais de jeito nenhum em armadilha. Então a gente tem que estar armando em vários cantos diferentes. Aqui nós temos uma mata diferente. Longe. A gente não diz onde é o canto das matas quando a gente faz esses vídeos. Já para poder não ficar os curiosos atrás de fazer também. De ir lá. Querer pegar. A gente é só mostrando aqui. O nosso trabalho é só mostrando a natureza. Mas tem seu gosto diferente. A gente não pode. O importante é a gente fazer o que a gente vê que é certo. Então vamos ver aí. Porcinho d'água. Mandei o axur ontem de noite até. Acho que é peixinho novo que tem. Pegou. Olha lá. Não sei se é um bico de osso. Não sei o que é. Vamos se aproximar. Está batido. Olha lá. Tem um negócio dentro. Vamos ver. Aproximou? Sabiá. Sabiá. Primeira. Vamos. Novo modelo de armada aí. Primeira mesmo. Muito bom. Muito bom. Sabiá. Sabiázinho do primeiro. Sabiázinho laranjeira. Novo modelo de armada aí. Top mesmo de linha. Vou fazer mais outros modelos. De armar. Mais diferente. Pessoal estão pedindo e eu vou. Eu tenho vários modelos de armada aí. Armadilha diferente. Vê se mostra bem direitinho. Sabiázinho do zóio laranja. Por isso que ela é conhecida como sabiá laranjeira. Graúdo. Vê essa daí. Bem bacana. Bem bacanazinha. Estava comendo a fruta. A fruta já está toda beliscada lá. Estava comendo a fruta lá. Comeu foi muito. Vestindo esse tempo é bom demais. Acho bom demais esses frutos. Aqui no Ceará. Inclusive setou uma ali. Está para aproximar ali. Setou uma ali. Acho que era o casal Lasta ela lá em cima Aproximou a cama? Dá pra ver não? Ela lá no meio dos palos A gente tem um bico de osso também cantando aí pra baixo Então tá aí gente Primeiro A proposta da gente era ver se nós pegávamos um bico de osso Mas não conseguimos Pegávamos a biá A gente tá armando essas armadilhas A gente não sabe o que cai não O primeiro passo que vem é Como ela é uma arapuquinha pequena Mostrou desse outro lado aqui Como ela é uma arapuquinha pequena Então só pega um passo mesmo Só pega uma espécie mesmo Mas tá aí Vou soltar ela aí agora pra vocês verem Vou abrir ela pra cá Vou soltar ela Vocês sabem que a gente é só pegando e mostrando a raio A outra já veio acompanhar ela já Pois é, primeira Armadilhinha aí topa Primeira Pois é, armadilhinha aí Primeira No jeito O pessoal tava muito me pedindo Rapaz A gente procura fazer outra maneira de armar diferente Tem uma maneira também com arama Eu vou Nos próximos vídeos que eu vou fazendo Eu vou mostrar também com arama A gente bota o arama Vou mostrar lá Todo detalhe Armando a arapuquinha Pois é, tá aí ó Jurava que ia pegar um bico de osso Mas vou deixar armado aqui de novo E vou ver se nós conseguimos pegar aí Mais alguma coisa Um bico de osso Sofreu não Já tem tantos vídeos me pedindo Muita gente manda eu fazer um vídeo pegando Sofreu Mas aqui não tem Então a gente vai pegando aí os passarinhos Que aparecem por aqui, né Pois é, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar seu joinha E a gente vai caçando essas bonitezas aí E mostrando pra vocês que gostam de curtir o canal Aventura Mata Dentro